A CIDADE NO BRASIL 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 Fláckas u kropi o que é? O que é? Mas, dá-lhe, eu vou dizer que você não está e não dá-lhe O que é? 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 Voli, e vi sempre por pivu! O que é dano? E... Evi, nekadi... Nekad se znau. Nekad je kriminalat viva o sve. GOSPODIN ÇOLI! Vi ga sad! Kokošar! Ajde, molim! Seca se mi kako su vi nekada 90-ih postočili? Hr? En-en-en-en-an Gran jumpscare O embri da ir a Alde... Koe vare? Opa! ceram! Oi, oi, oi! Našli suje... ...iz kasablenu... ...u contêiner... ...na zeleno vencu! ... 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 Vreame Bože, Não, 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 não. O que eu pratico? Fico com o menudo durante 5 anos e não é nada. Eu sou um tipo de obração. O que eu estou com o que? Não somos, não somos. Não somos... Mas então não é? E agora, o que você não está fazendo isso? Eu não estou fazendo isso... Eu estou só isso. Não tem um sista. Não tem um sista. E aí, o que não tem um sista? Sve. Como o professor, eu não tenho um sista. Está aqui. Estirar a sua vida. Beis perspectiva. E aí, não tem um profano. Rebre, sine, profano. Ai, dám-me, não é? César, 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 não é isso que eu sou mesmo, eu acho que... Deixa eu te dar o telefone! Mali, não é o suficiente! Mali, vem! Quem é? Espere, escute. Mali, teteeteete. A moja da te zajebem, quando eu morro. Segrede-te, pola sata nisam tu. Doi svolhan milenza, sve sam postao. Milo svoja milenza, sve sam postao. Milje ošta mogu, ali život mi je ostao. Od ona dolema pijaš, živo se ozvodava. Što? O, dobro, preko što te nas zvoni? Kako ste? Kako im brudjernici? Zavadno i briljantno, kao i uvek. Nebo... Vi se niste proširani od jutra si. A što pa? Zavadno. Ne ozvite se, to je koliko tako. Hoću da bi sredita u malima soba opresiva. Sada radim svojom. 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 Sada radimo svojom. Vža žalja. Sada radim svojom. Mare nosotros radim svojom. Ma hrol improvinga radim Ooooooooo! O que o senhor não se lembra? O senhorita, a gente, o que é problema? O senhor vai estarmos novas, mas não se guarda. E se você quiser. E isso é? Puxa, agora, mal-her-podutos com o vilão. Prostitut, que eu escreva-lhe, agora, a ver o que está na sua casa, ele vai ter que trepou-lhe-lhe. A gente, não sei, não sei... E o que é o que é? Ah! Gostudo, dozvolte-te-te-te-te a ver? É. Víper! E fajta, a mola? Tomem que o senhor do Berça brâle. Ja, o Senhor, então, que é o senhor? Tanto que não é o Berça, é o que é? Então, dozvolte-te-te, para instalar-lhe-me, ou o Zoni, e o Berlíde, E, 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 bem? E, bem? E, bem-vindo. Mas, vocês têm um pouco na hora de fazer? Claro, exatamente mas, vão para casa 2, que você tem com 0,9 de vocês? E, não. Então, cinco reais, você pode ser mais mais 6... 70 e 5,00 euros. Você se sente de se com o reino, e, isso é, eu estou com o reino, e, a gente é muito mais importante, mas o reino de sua moça está ouvindo. Ah, vamos, que, molhiamo, mas com o reino de sua reino de sua e eu vou dizer um pouco, foi um pouco a lógica que eu não soube. Agora, eu quero dizer isso. E a gente não se esquecia, porque eu soube, mas eu soube, mas eu soube.